Bom, como eu tinha combinado com vocês, né, eu vou começar a falar hoje de lançamento de projetos, aí eu dividi isso em duas partes para não ficar muito chato, sabe, não ficar muita coisa, não atrapalhar, né, que às vezes você ficar falando muito tempo, pode acabar ficando meio maçante. Então, vamos lá. Vamos começar tratando de como escrever a velocidade e aceleração como vetores, né. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um gráfico de posição por posição, né, repara que em ambos os eixos, tanto o x quanto o y, eu estou tendo medidas de distância, né, de comprimento, minha unidade é metro, metro. Então, esse aqui é um gráfico de posição por posição, não gráfico, por exemplo, de posição por tempo, onde para cada instante de tempo eu tenho uma um equivalente em metro, né, um correspondente em metro. Então, o que que eu faço, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto P, certo? Eu tenho aqui um ponto P qualquer aqui do meu gráfico. Eu vou dizer que o vetor posição é aquele que vai da origem, né, do meu, do meu sistema de coordenadas até o ponto que a gente está analisando do movimento. Ou seja, ele vai dizer o quanto você se deslocou com relação à origem, certo? Aqui eu representei para essa setinha vermelha. E vamos botar o nome desse vetor de R, né, com a setinha em cima, porque ele é um vetor, de T, porque ele é um vetor que depende do tempo. Ele está dizendo a sua posição em função do tempo. Vamos dizer também que passou um tempo delta T, né, um pouquinho de tempo depois, e agora o nosso corpo está na posição Q, né? Então, vamos... Vamos... Estava apertando o botão errado, mas estava passando no slide. Vamos chamar aqui de R, de T mais delta T, o vetor posição, que indica agora, esse novo ponto, né? Ele é o... Ele vai dizer... Ele é o vetor que representa o deslocamento do meu móvel após essa passagem de tempo delta T, né? Então, tá bom. Se eu chamo o meu vetor variação de posição, né, a diferença desses dois vetores, que é o quanto o meu móvel, o meu corpo se deslocou do ponto P para o ponto Q, né? A gente pode dizer aqui, né, que o vetor variação de posição vai ser esse carinha aqui em preto, ó. Tá vendo? E repara, eu posso decompor esse vetor em função de X e Y. Ele vai ter uma projeção em X e ele também vai ter uma projeção em Y. Então, vamos lá. Eu posso definir a velocidade média, então, como sendo o quê? Ela vai ser a variação do meu vetor posição sobre a variação de tempo que se passou. Então, de cara, o que a gente já pode dizer de propriedades do vetor velocidade média? Ele vai ter a direção e o sentido do meu vetor variação de posição, só que com um módulo diferente. Para um intervalo de tempo ΔT maior que 1, ele vai ter um módulo menor do que o meu vetor ΔR. Para uma variação de tempo menor que 1, ele vai ter um módulo maior. E para uma variação de tempo igual a 1, uma unidade de tempo, ele vai ter um módulo igual, né? Mas a direção e o sentido vai se preservar. E para o vetor velocidade instantânea, né? Vocês lembram que na aula de cinemática eu tinha dito para vocês que a velocidade instantânea se dá quando a gente vai pegando intervalos de tempo cada vez menores, né? Conforme a gente está analisando essas variações. Então, à medida que eu vou aproximando o meu ΔT de zero, a minha reta, que representa a velocidade média, vai ficando cada vez mais próxima à reta tangente à curva naquele ponto. Então, eu posso simplesmente estender isso também agora para o caso de vetores, né? E dizer que a minha velocidade instantânea vai ser a derivada da minha posição, né? Do meu vetor posição em função do tempo. Então, bem. Repara aqui, né? Eu tinha comentado com vocês que eu poderia escrever o meu vetor ΔR como uma soma de dois outros vetores, que seriam a projeção desse vetor ΔR em X e em Y, né? Que é o que eu chamei de ΔX e ΔY. Que eu posso escrever, né? Também esses caras em função dos unitários I e J, né? O vetor ΔX vai ser um vetor de tamanho, ΔX, que está apontando na direção positiva do eixo X. Então, ele seria escrito como ΔX e chapéu. E, similarmente, para o ΔY, né? O vetor ΔY seria ΔY, Y chapéu. E com isso, eu também posso escrever o vetor... Eu também posso escrever a velocidade média em função dessas decomposições, né? Então, o meu vetor velocidade média, ele também vai possuir uma componente em X, uma componente Y, que vai ser adada por ΔX sobre ΔT e ΔY sobre ΔT. Deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Aqui é Δ... Y. Na hora que eu fui montar o slide, eu copiei a equação, esqueci de arrumar. Certo? E, obviamente, essa decomposição também pode ser feita para velocidade instantânea. Então, a gente também pode escrever a velocidade instantânea como sendo um vetor cujas componentes é a derivada das componentes do vetor variação de posição, do meu vetor ΔR. Correto? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Eu só não estou tendo acesso ao chat. Então, se vocês forem me perguntar alguma coisa, vocês me chamam, me dão um toque aí, tá? Para eu poder saber que vocês estão encasquetando. Então, e agora, como é que eu faço para lidar com a aceleração, né? Eu já mostrei para a gente como é que a gente vai obter a partir dos vetores posição. Então, os vetores de velocidade média e velocidade instantânea. Só que para a velocidade, como é que fica? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho dois vetores de velocidade, né? Um vetor velocidade Vt, que seria esse carinha aqui, né? E um outro vetor velocidade, que é V de T mais ΔT, que seria esse vetor velocidade passado um tempo ΔT. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que o meu vetor variação de velocidade, né? É a subtração desses dois vetores. E vocês lembram como que é lá na linha de cinemática a expressão para aceleração média? Aqui era a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a variação do vetor velocidade sobre a variação do tempo, né? ΔV sobre ΔT. E se a gente vai tomando os limites onde os intervalos de tempo que a gente olha são cada vez menores, no limite que ΔT tende a zero, a nossa aceleração média vai tender para a aceleração instantânea. A nossa aceleração média, que é uma reta, será que está fazendo algum ângulo aí com o gráfico, ela vai cada vez mais tendendo a ser tangente ao gráfico no ponto, né? Vai virando um vetor que passa tangencialmente ao ponto. E também a gente pode decompor essa variação de velocidade em uma componente x e uma componente y. Da mesma forma que a gente fez com o vetor posição. Então, com isso a gente pode mostrar aqui o vetor aceleração média e o vetor aceleração instantânea, eles também podem ser escritos como soma de componentes em x e em y, que podem ser obtidos com as componentes x e y do seu vetor velocidade, né? Dos seus vetores de velocidade que você está analisando, né? Se você sabe o vetor variação de velocidade das componentes de l em x e y, você consegue calcular, e o tempo, o ΔT, você consegue também calcular o seu vetor aceleração média e o seu vetor aceleração instantânea com componentes em x e em y. Eu ressalto aqui que é muito importante vocês saberem decompor o vetor, saber trabalhar com o vetor, saber somar e subtrair o vetor. Se vocês estiverem enrolados com isso, vai lá na primeira aula que eu fiz sobre isso, dá uma olhada, olha o Moisés, lê sobre isso, porque se vocês não souberem lidar com vetores, vocês não vão conseguir avançar em física 1. É muito importante saber lidar com vetores. Então, bom, vamos lá. Eu vou tacar a fórmula aqui para vocês, eu não vou ficar deduzindo fórmula por questão de tempo, mas, como eu sempre digo, isso está tudo muito bem feito no livro do Moisés, né? Se vocês tiverem curiosidade de ver, vocês podem lá dar uma olhada. É o capítulo 3. Então, vamos lá. A equação básica para um movimento uniformemente acelerado é essa daqui. Muita gente vê essa equação no ensino médio como tal do sorvetão. S igual a S zero, mais V zero, T, mais um meio de AT ao quadrado. AT, S, A. Sorvetão, o pessoal chama. Só que isso não é muito legal, porque a gente acaba criando uma imagem muito escalar dessa equação, né? Essa equação, na verdade, é uma equação vetorial. A posição é um vetor, a posição não é um escalar. Então, essa aqui é uma forma mais bonita de você escrever essa expressão, né? Colocando os vetores, R, o vetor posição, etc. Então, vamos olhar aqui, termo a termo, quem são esses caras, né? Então, bom, o R de T, né? É o meu vetor posição em função do tempo. Ele vai dizer aonde a sua partícula está para cada instante de tempo analisado. O meu vetorzinho R zero é o vetor posição inicial. É da onde o seu movimento começou. Desculpa. O vetor V zero é o vetor velocidade inicial. Ele é o cara que diz com que velocidade o seu corpo estava no início do movimento. O A, o vetor Azinho, é o vetor aceleração. E o T zero é o meu tempo inicial. Em muitos casos, T zero vai ser zero, né? A gente sempre parte do movimento em T igual a zero, mas pode acontecer de seu movimento não estar começando em T igual a zero, né? Você está fazendo um problema em duas partes, onde você tem que começar o problema já em um tempo avançado. Então, essa equação também funciona para esse tipo de situação. Então, vamos lá. Essa equação, ela também pode ser escrita em função de suas projeções dos eixos de x e y. Então, bom, eu tenho aqui um vetor posição, né? R de T, dado por essa equação aqui. Certo? Quer dizer, o vetor em si não é dado por essa equação, mas esse ponto aqui no final é o resultado daquela equação. E ele vai ter uma componente em x e uma componente em y. Então, e qual vai ser a cara dessas componentes x e y? Elas vão seguir o mesmo padrão da equação para R. Então, a posição em x em função do tempo vai ser a posição inicial em x, mais a velocidade inicial em x vezes o tempo, né? Em que a gente está analisando, mais o meio do vetor aceleração em x, T menos x zero ao quadrado. De forma similar, a posição em y em função do tempo vai ser a posição inicial em y, mais a minha velocidade inicial em y, vezes o tempo, mais o meu vetor aceleração em y, vezes o quadrado do tempo. Se eu coloco aqui, por exemplo, um tempo específico, tipo 3, eu vou ter um vetor aqui e um vetor aqui. Esse vetor vai estar só em x, então ele vai ser uma componente x do vetor posição. Esse vetor aqui vai estar só em y, então ele vai ser a componente y do meu vetor posição. E se eu faço um gráfico de x por t, x por y, né? Posição em x por posição em y, isso aqui vai dar um ponto. Eu vou saber em qual ponto em x ele está no tempo que eu decidi, em qual ponto em y ele está. Eu marco esse pontinho, o meu vetor posição vai ser a reta que vai dar origem até esse pontinho. Então, a forma completa da minha equação de posição em função do tempo vai ser essa expressão aqui. Sempre que vocês estiverem resolvendo um problema de lançamento de projetos, tentem resolver o problema dessa forma aqui. Parece que é mais complicado, talvez até seja mais trabalhoso do que as formas que vocês aprenderam no ensino médio, mas essa é a forma certa de você calcular, você vai escrever os vetores, você vai chegar numa resposta que o corretor da prova de física é um que pegar, vai olhar para aquilo e falar assim, poxa, esse cara aqui, essa menina aqui sabia o que estava fazendo. A pessoa pegou e ela montou o problema da forma correta. Então, se porventura tu errar alguma coisa lá na frente, o desconto que você vai dar na questão vai ser menor porque você mostrou para o corretor que você sabe o que você está fazendo. você só não saiu tacando um monte de fórmula torta e a direito, jogando fórmula para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado e acertou eventualmente alguma coisa. Você construiu o problema, você mostrou que você sabe o que você está fazendo e mostrou que você sabe física 1. Talvez você não saiba lá cantar álgebra, talvez você se embananou e pegou um meio e botou que dava 3 em vez de, sei lá, meio. Entende? Então, tudo isso ajuda a você e ir ganhando pontos na prova, né? Ser organizado vale o ponto também nas provas. Isso vale para qualquer prova da faculdade. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo que a Júlia tinha pedido para eu resolver na reunião passada, só que ia ficar muito corrido, muito assim, mal feito se eu fizesse ao vivo, né? Ele é um exemplo que trata dessa questão do vetor posição e dos vetores velocidade e velocidade, ele não pede aceleração. Vamos lá. Ele é um exemplo, é o exercício 3.3 do Yang Friedman. Ele diz que um projetista de páginas na internet criou uma animação na qual um ponto na tela do computador possui posição dada por essa equação. Ele pede para a gente primeiro achar o módulo a direção e o sentido da velocidade média desse ponto para o intervalo entre 0 e 2 segundos. Depois ele pede para a gente encontrar o módulo, a direção e o sentido da velocidade instantânea para t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos. E por fim ele pede para a gente fazer um esboço de como que seria a cara da trajetória desse carinha. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Vamos achar o módulo a direção e sentido da velocidade média entre esses dois pontos. O que eu quero saber? Primeiro é qual é a posição da minha partícula em t igual a 0. Para isso eu vou pegar aqui a minha maravilhosa equação de posição em função do tempo e vou avaliá-la em t igual a 0. Então eu descubro que no instante t igual a 0 a minha partícula se encontrava a 4 centímetros da origem no eixo x e a 0 centímetros da origem no eixo y. Então ela estava sobre o eixo x na posição 4 centímetros. em t igual a 2 segundos eu descubro que a minha partícula agora está na posição 14 centímetros em x e 10 centímetros em y. Certo? Então a minha partícula além de andar para frente em x ela também subiu. Então como é que eu faço para calcular a velocidade média sabendo esses dois pontos? Eu sei que o vetor velocidade média é a diferença dos vetores posição sobre a diferença de tempo que se passou entre a posição inicial e a posição final. Então nesse caso eu vou subtrair esses dois vetores o r2 e o r0 o caso vai ficar 14 centímetros em y mais 10 centímetros em j menos 4 centímetros em y mais 0 em j. Lembra que quando eu estou operando vetores eu vou fazer sempre componente a componente então eu vou somar x com x y com y então vai ficar 14 menos 4 que vai dar 10 e 10 mais 0 que também vai dar 10 tudo isso dividido por 2 segundos. Então eu vou acabar obtendo o que? Uma expressão que é 5 em i 5 em j centímetros por segundo. Repara a unidade de cima é centímetro e a unidade de baixo é segundo. então a unidade final da minha velocidade média vai ser em centímetros por segundo. Não está no SI a unidade do SI é metros por segundo mas a gente pode ver que isso faz sentido porque aqui eu tenho uma unidade de distância sobre uma unidade de tempo então daria para converter isso aqui para metros por segundo da mesma forma que a gente também consegue converter quilômetros por hora para metros por segundo. não está no SI mas está com a cara certa. Então de cara que a gente já conseguiu calcular que aí é o meu vetor velocidade média para a situação que foi pedida. Mas o que a gente ainda tem que descobrir? A gente tem que saber o módulo, a direção e o sentido desse vetor. Vamos lá. aqui está eu coloquei novamente o vetor se vocês lembrarem da aula sobre operações com vetores eu disse que o que? O módulo de um vetor é a raiz quadrada do quadrado das componentes desse vetor e nesse caso específico o meu vetor velocidade média tem uma componente 5 em I e uma componente 5 em J então o meu módulo dele vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado que é a raiz quadrada de 50 que vai dar aproximadamente 7.071 centímetros por segundo esse aqui é o módulo do vetor é o tamanho dele e eu consigo também calcular qual é o ângulo que essa velocidade faz com o meu eixo X ou meu eixo Y lembra que eu havia falado para vocês que a gente podia imaginar às vezes o nosso vetor como fazendo parte de um triângulo onde a gente teria aqui a componente em X e aqui uma componente em Y então a ideia é mais ou menos essa eu tenho aqui um vetor V e eu sei que a componente em X dele vale 5 e eu sei que a componente em Y dele que aqui eu também fiz um X mas é um Y também vai valer 5 então quanto vai valer esse ângulo θ aqui né a gente sabe que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente então a gente sabe que a tangente de θ é igual a 1 e o ângulo que tem tangente igual a 1 é 45 graus então eu posso dizer que a velocidade ela vai estar na direção que está sobre a linha que faz o ângulo de 45 graus com o eixo X e ela está no sentido positivo dessa linha né porque ambas as componentes X e Y são positivas então a velocidade teria essa direção e sentido e esse módulo matamos a questão o item A da questão agora o item B ele pede para a gente achar o módulo a direção e o sentido da velocidade instantânea para dois instantes diferentes lembra que eu havia falado para vocês que a velocidade instantânea ela é a derivada em função do tempo do meu vetor posição pois bem para eu poder encontrar a velocidade na origem a velocidade instantânea em t e o a zero né eu vou ter que derivar o meu vetor posição em função do tempo e aplicar isso a t igual a zero então vamos lá qual é a derivada da minha função posição esse primeiro termo ele é constante se ele é constante ele morre esse segundo termo é um t ao quadrado esse 2 vai morrer e ele vai vir para cá multiplicando aqui eu tenho um t sozinho né então ele vai morrer então eu chego nessa expressão aqui 5t em i mais 5 em j aplicando agora o tempo t igual a zero né essa componente aqui vai ser zero essa componente não depende do tempo então vai ser 5 então eu já sei quem é o meu vetor velocidade instantânea em t igual a zero ele é o vetor zero em i 5 em j e o módulo dele como é que ele pode ser obtido vai ser o quadrado dos componentes então a componente x dele é zero vai ser zero ao quadrado a componente y dele é 5 vai ser 5 ao quadrado fica a raiz quadrada de 25 então o módulo do meu vetor velocidade instantânea em t igual a zero vai ser 5 metros por segundo se eu faço um desenho desse vetor né ele vai ter que uma componente 0 em x uma componente 5 em y fica claro ver que o ângulo que ele faz com o eixo x é 90 graus então esse vetor ele está na direção y no sentido positivo de y matamos também metade da questão b para t igual a 2 segundos eu vou fazer o mesmo processo eu vou derivar o meu vetor posição e depois vou aplicar a t igual a 2 segundos então aqui vai ficar 5t no lugar de t eu vou colocar o 2 isso vai dar origem a 10 centímetros por segundo na direção i e na direção y repara que eu não tenho t então ele vai permanecer 5 centímetros por segundo em j pensando da mesma forma como antes né o meu módulo do vetor velocidade instantânea em t igual a 2 vai ser a raiz quadrada do quadrado das componentes então ficaria 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado seria a raiz quadrada de 125 e isso dá 11.18 centímetros por segundo e de forma similar ao que eu fiz no primeiro caso né na velocidade média eu sei que o meu vetor v2 ele vai ter um componente 10 em x 5 em y a gata está tentando entrar no quarto 10 em x 5 em y e com isso eu consigo calcular a tangente do ângulo teta entre o eixo x e o meu vetor v2 então eu sei também que esse vetor vai estar na direção dada pela reta que passa pela origem fazendo e faz um ângulo de 26.57 graus com o eixo x no sentido positivo no sentido positivo desse vetor porque novamente ambas as componentes são positivas e agora fazer o esboço da trajetória dessa partícula entre t igual a 1 e t igual a 2 segundos então vamos lá como é que a gente pode fazer isso? a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabelinha que vai me dizer para alguns instantes de tempo aonde a minha partícula está em x e aonde a minha partícula está em y então eu vou pegar a equação da posição vou pegar essa equação e vou botar em t igual a 0 qual é a posição dela? aqui vai ser 0 então ela vai estar em 4 cm em x e em 0 cm em y em t igual a 1 aí ela vai estar em 4 mais 2,5 6,5 em x 5 em y e vou criar uma tabelinha com isso para alguns instantes de tempo feito isso eu vou calcular também o meu vetor velocidade instantânea para cada um desses instantes de tempo porque tudo que eu preciso fazer é derivar a minha função posição e ir aplicando os intervalos de tempo para saber como que é o meu vetor velocidade instantânea naquele ponto então o que eu vou fazer agora? eu vou marcar ponto a ponto no gráfico mais ou menos aonde que está essas minhas posições repara aqui quando t é um segundo eu vou estar na posição 6,5 em x e 5 em y vim aqui marquei esse ponto no próximo intervalo quando o tempo for equivalente a 1,5 segundo eu já vou estar aqui em 9,6 cm em x e 7,5 em y e por fim em t igual a 2 segundos eu vou estar na posição 10 cm em y e 14 cm em x beleza então eu já tenho uma ideia mais ou menos aqui de como vai ser a curva que vai estar ligando esses pontos só que eu posso falar ainda que a curva que liga esses pontos era uma curva tipo assim por que não o móvel podia estar fazendo um movimento assim estou passando por todos os pontos e é isso então qual é a outra ferramenta que eu posso usar para me ajudar a definir qual é a cara desse gráfico vamos ver essas velocidades a primeira velocidade ela está apontando para cima no segundo intervalo de tempo ela já vai estar um pouco mais inclinada para o terceiro intervalo de tempo ela vai inclinando um pouco mais e assim sucessivamente isso quer dizer que a reta tangente a curva está ficando cada vez mais inclinada à medida que o gráfico avança então não faria sentido eu pegar uma coisa tipo assim aqui as retas tangentes estariam totalmente alopradas ia estar uma para cá aqui já ia estar outra para cá aqui em cima ia estar uma para cá tem uma certa ordem isso tudo então a curva uma curva que fita bem esses pontos e respeita bem essa questão das retas tangentes seria algo mais ou menos assim com isso a gente consegue fazer um esboço muito legal da trajetória da nossa função a gente sabe que para vários instantes de tempo passados a partícula vai seguir essa trajetória aqui para quem tiver interesse de plotar essa curva em algum programa de gráfico o nome disso aqui se chama equação paramétrica que é quando você tem uma as suas componentes x e y dependem de um outro parâmetro que nesse caso é o t então se vocês tiverem curiosidade esse plot que eu fiz num programa chama do grafer golden grafer se vocês tiverem curiosidade depois eu mostro para vocês como é que funciona isso e agora eu vou dar um outro exemplo para vocês que é um exemplo propriamente dito de lançamento de projetos que é como construir a equação do vetor posição e do vetor velocidade da bola em função do tempo então o problema é o seguinte eu tenho uma bola de massa m que ela é lançada do solo com velocidade inicial de módulo v0 fazendo um ângulo teta constante com o solo e eu quero saber quem são os vetores posição e velocidade da bola em função do tempo então vamos lá a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir um referencial nesse caso eu vou dizer que todo mundo que está apontando para cá para a direita no e for paralelo ao chão vai estar positivo no meu eixo x e todo mundo que estiver perpendicular ao chão apontando para cima vai estar positivo no meu eixo y então com isso eu consigo criar aqui também os meus unitários i e j que vão me ajudar a descrever os vetores de interesse para a gente da resolução do problema então vamos lá a gente sabe que a bola ela sai da origem logo no começo do movimento isso é dito no enunciado do problema não é dito no enunciado do problema mas eu defini mas eu defini a minha origem como sendo da onde a bolinha saiu eu posso colocar a minha origem onde eu quiser então vou colocar ela no lugar que me facilita eu podia ter colocado a origem aqui atrás só que aí eu ia ter uma posição inicial em x diferente de zero ia ser um termo a mais para eu poder carregar na minha equação então tá bom se eu sei que a minha bolinha sai da origem então o meu vetor posição inicial ele vai ser dado por zero em i e zero em j é a origem é o vetor zero zero e para velocidade a gente vai ter o que? a gente sabe que eu posso escrever o vetor velocidade como uma componente em x a soma de uma componente em x como uma componente em y e eu sei que o meu movimento começa com a velocidade inicial v zero que faz um ângulo teta com o chão então eu posso decompor esse vetor em uma componente x e uma componente y se vocês voltarem lá na primeira aula sobre a posição de vetores sobre a operação com vetores vocês vão ver como é que faz isso com mais detalhes mas aqui olha só o meu v zero x vai ser um v zero com o seno teta e o meu v zero y vai ser um v zero seno de teta com isso eu consigo escrever o meu vetor velocidade inicial em função dos dados do problema que é o módulo dele que é v zero e o ângulo que ele faz com o eixo x é muito importante a gente checar sempre se a nossa resposta ela está em função dos dados do problema a gente não pode deixar a resposta em função de uma coisa que não foi dada então é muito importante fazer essa checagem é por fim né a única força que está atuando na bolinha durante o movimento dela de lançamento de projetos é a gravidade é o peso dela então a única aceleração a qual essa bolinha está sendo submetida é a aceleração da gravidade então a gente pode escrever o nosso vetor aceleração como sendo um vetor zero em i ela não tem aceleração no eixo x e menos g em j chapéu menos g eu defini como positivo todo mundo que está apontando para cima em y e a velocidade aponta para baixo aponta na direção do centro da terra então na hora de escrever o meu vetor aceleração a minha componente em y dele tem que ser negativa porque a velocidade ela está apontando no sentido contrário ao que eu defini como sendo positivo do eixo x do eixo y perdão então vamos lá eu tenho o meu vetor reposição inicial o meu vetor velocidade inicial e o meu vetor aceleração repara que eu tenho aqui componente x componente y componente x componente y componente x componente y então eu posso escrever equações para o movimento em x e para o movimento em y de forma separada eu posso dizer que a função da posição é dada por esse carinha aqui que eu mostrei para vocês anteriormente e que ela pode ser separada em componente x e y então vamos pegar os meus vetores posição, velocidade e aceleração a componente x da posição inicial é zero a componente y da posição inicial é zero também vamos lá x zero é zero y zero é zero e j chapéu e eu posso fazer isso também para velocidade e para aceleração a minha velocidade inicial em x vai ser v zero cosθ i e o meu vetor e o meu vetor velocidade inicial em y vai ser v zero sendo teto j mesma coisa para aceleração a minha aceleração em x vai ser zero e a minha aceleração em y vai ser menos g j chapéu repara eu só separei esses caras quem é x eu botei junto com a aceleração x quem é y eu coloquei junto com a aceleração y e vocês lembram de como eu tinha dito que era a forma geral da equação da posição em função do tempo deixa eu voltar um bocadinho aqui né que era esse cara o que eu vou fazer agora eu já sei quem é o meu x zero eu já sei quem é o v zero x eu já sei quem é o ax eu já sei quem é o y zero eu já sei quem é o v zero o v zero y eu já sei quem é o ay então eu já posso escrever quem são os componentes x e as componentes y do meu movimento então vamos voltar lá pra frente pronto vamos lá sabendo que são os componentes x e y da posição inicial velocidade inicial e aceleração inicial e tomando t zero igual a zero pra facilitar a nossa vida a gente chega aqui a minha posição em x em função do tempo vai ser dada por v zero coseno teta de t porque x zero é zero então aqui vai ficar x zero que é zero mais v zero coseno teta t menos t zero que também é zero então t zero some mais um meio de a que é zero em x também vai dar zero então pra qualquer instante de tempo posterior a zero a posição da minha partícula vai ser dada por essa equação aqui e pra y a gente vai ter posição inicial é zero então aqui não aparece zero mais v zero seno de teta vezes o tempo t zero é zero também então vai ficar v zero seno teta t menos um meio de gt ao quadrado mas Luiz a equação não era mais que aparecer aqui realmente a equação é mais um meio do vetor aceleração só que nesse caso repara a componente em y do vetor aceleração é negativa a minha aceleração está pra baixo está contrária ao sentido de crescimento do eixo y então aqui entra o sinal de menos e repara também que olha só isso aqui é um vetor olha a setinha esse outro lado também é um vetor olha aqui o unitário i mesma coisa pro y então com esses dois caras eu consigo escrever quem é o meu vetor posição em função do tempo vai ser a soma do vetor posição em x com a soma do vetor posição em y vai dar esse camarada aqui se eu faço um plot paramétrico dessa curva conhecendo os valores numéricos de v0 e teta pra poder ficar mais fácil pra poder dar número eu consigo desenhar qual vai ser a trajetória que esse cara vai percorrer vou ter vários conjuntos de pontos um ponto x e um ponto y eu vou marcando no gráfico e eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior e agora se eu conheço a posição é muito fácil eu saber quem é a velocidade também dessa partícula em função do tempo lembra que a velocidade instantânea ela é a derivada do vetor posição em função do tempo o vetor velocidade instantânea então tudo que eu tenho que fazer é derivar essa expressão aqui de cima isso tudo aqui é constante com relação ao tempo então a única coisa que depende do tempo é esse t ele vai morrer vai sobrar v0 cosseno de teta para o termo y novamente isso tudo aqui é constante em função do tempo nada disso depende do tempo só vai ter o t como ele é um polinômio de ordem 1 ele vai morrer vai sobrar v0 seno teta e aqui a gente tem um meio de gt ao quadrado o meio e o g são constantes para o tempo também e a gente vai derivar só esse t ao quadrado o 2 vai descer e aqui vai ficar t elevado a 2 menos 1 isso vai resultar em menos gt com isso a gente consegue escrever também a equação da velocidade em função do tempo para nossa partícula e eu vou deixar de complemento para vocês também a leitura das seções 3.4, 3.5 e 3.6 do Moisés para vocês poderem ver de onde que vem essas equações ver um pouco da teoria por trás e na próxima aula eu vou fazer a parte 2 desse problema que é dada a distância percorrida pela bolinha dado o alcance d obtenha o tempo que demorou para o percurso acontecer calcule a altura máxima obtenha o alcance resolver algumas coisas que são pedidas numa questão típica de lançamento de projetos para vocês verem como que faz usando a anotação de vetores e por que isso ajuda porque é melhor fazer desse jeito do que só sair tacando fórmula de qualquer jeito agora eu vou voltar para o Google Meet para poder ver se vocês têm perguntas e para parar o compartilhamento típico típico típico